Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia falando sobre projeção de perfil, sobre medição tridimensional, análise de objetos Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre a questão de projeção de perfil Eu tinha mostrado para vocês no último vídeo falando sobre essa característica do projetor de perfil a gente falou sobre projeção diascópica, episcópica, falou sobre a diferença das duas e aqui justamente nessa parte central a gente tem um modelo de projeção e aí o que acontece, ele está ampliado, então a gente não consegue visualizar todo ele tem que ficar movimentando ele aqui e aí eu trouxe para vocês aqui justamente para a gente poder observar como é esse modelo que a gente está utilizando para medição, é esse aqui o contorno dele ele está aqui escuro justamente para simular como a gente consegue observar ele no projetor de perfil com a medição diascópica, então é esse aí o modelo e aí o que acontece, no projetor de perfil a medição se dá justamente por meio do deslocamento da mesa então aqui a gente tem um elemento que está simulando a mesa ou seja, aqui seria justamente a mesa e o objeto vai ficar na mesa e a projeção vai se dar em um display ou seja, em um outro elemento que está ali agregado ao projetor de perfil onde você vai ter as linhas de referência, que são justamente essas linhas aqui que estão de verde então são as linhas de referência, então o grande detalhe do projetor de perfil é estar deslocando essas linhas para um ponto que você deseja por exemplo, eu quero fazer a medição do comprimento dessa peça o objetivo é fazer essa medição se eu quero fazer essa medição, o que é que eu vou fazer? eu vou ter que deslocar essa linha para um aresta de referência como essa daqui marcar esse ponto aí como um ponto de referência aí depende muito do projetor de perfil se ele só tem anel graduado, se ele tem display se ele tem um outro software quando eu digo display, display de deslocamento digital se ele tem um software agregado a ele como esse software aqui que a gente está observando mas de qualquer maneira eu vou ter que referenciar esse elemento aqui como exemplo, um ponto zero então vamos colocar aqui como o elemento zero linha de referência linha de referência e aí justamente o que é que eu vou ter que fazer? deslocar essa linha até ela ficar tangente até a outra aresta com base nisso, aí eu vou ter no display ou no software o valor do deslocamento ou observando ali pelo anel graduado o quanto foi que ele deslocou e aí eu vou ter esse valor especificamente então fazendo justamente esse deslocamento pelo anel graduado fazendo, e aí vem um detalhe quem é que você movimenta? você movimenta a peça você vai movimentando a peça justamente quando você gira esses manípulos, o sentido horário, o anti-horário indo para frente ou para trás você vai justamente posicionando a peça nesse display esse display, que é o vidro de projeção ele fica fixo e aí o objetivo é justamente você estar movimentando essa imagem da peça refletida até as linhas de referência como a gente vai ver aqui na simulação por exemplo, a gente tem aqui as linhas de referência estão aqui as linhas de referência então vou só fazer aqui uma simulação rápida exemplo como se eu quisesse estar observando ali o comprimento da peça eu vou estar alinhando essa linha o melhor possível ali a aresta de referência feito isso eu vou estar nesse caso aqui como é um software de medição eu posso estar, por exemplo zerando os eixos e verificando o quanto foi que ele deslocou ele está aqui com a unidade em milímetro ele está aqui com a unidade em milímetro ou eu posso estar escolhendo um objeto um elemento de referência como exemplo, essa linha aqui mas essa parte de construção de elementos geométricos para poder estar fazendo o encadeamento das medidas a gente vai ver depois então vou deslocar aqui direto no display até o limite da peça então desloquei até esse outro ponto aqui então veja que ele teve de deslocamento no eixo X ou seja, nessa linha de referência aqui esse valor 8.1 ou seja, indicando a medida da peça como 8,1 milímetros ou seja, justamente indicando essa referência ali de deslocamento então veja que lembrando sempre que o projetor de perfil ele tem um foco bem específico eu digo foco e entenda seu objetivo que é fazer a medição de peças pequenas relativamente pequenas então não dá para você estar utilizando o projetor de perfil para peças de grande porte e até dá exemplo você tem uma engrenagem vamos colocar uma engrenagem com 100 milímetros de diâmetro externo e você quer fazer a medição dos dentes ali da engrenagem que são dentes proporcionalmente menor do que o diâmetro obviamente da engrenagem dá para utilizar tranquilo mas em resumo existe um limite obviamente para cada projetor de perfil dependendo do projetor de perfil do quanto é que você pode estar ali medindo mas obviamente o grande objetivo dos projetores de perfil são para peças de pequeno porte então exemplo nesse caso aí sem utilizar a parte de encadeamento geométrico só pelo deslocamento teria aí já esse comprimento da peça assim como posso pegar outras medidas também então aí varia muito projetor para projetor normalmente a gente tem três mais comuns o convencional que é só com o deslocamento no anel graduado então você tem que ir lá marcando os pontos que funciona muito bem para a grande maioria dos casos ele funciona muito bem inclusive o display dele gira onde a imagem é projetada se você quiser fazer medição de ângulo você tem os projetores de perfil que vem com indicadores digitais de deslocamento então é similar a isso aqui que a gente está fazendo ou seja seria uma simulação só com esse display que apresenta o valor de deslocamento e você ainda pode ter um projetor de perfil que agregado a ele um software de medição como esse aqui tá bom então no próximo vídeo aí a gente já começa a trabalhar essa parte de encadeamento tá bom não deixe de se inscrever no canal toda semana tem vídeo novo valeu tchau